Olá a todos. Vamos então mostrar nessa videoaula como que eu carrego uma base de dados dentro do Power BI. Então a gente está vendo a partir de agora, nas nossas aulas, em vez de usar o Excel para criar o dashboard, a gente vai usar o Power BI, que para o dashboard é a melhor ferramenta. A tela é gratuita, já falamos isso em aula, você pode instalar aí na sua máquina. Eu coloquei no material de aula, nos slides de introdução, o endereço para você fazer download e fazer a instalação na sua máquina. Ele é pesado, ou seja, ele requer a máquina um pouquinho melhor. Máquinas muito antigas, ele vai rodar muito, certo? Aqui na escola temos então o Power BI instalado em todas as máquinas e por ser gratuito, como já falei, está em todas as máquinas que a gente vai estar usando agora como ferramenta para análise de dados, dados, criação de dashboard. O Google, ele tem uma ferramenta dele também para análise de dados, que é o Data Studio. Mas ele não é assim tão conhecido ou tão cheio de recursos se comparado com o Power BI. por isso que nas nossas aulas a gente vai estar usando o Power BI por ser gratuito. Tem uma versão do Power BI que é paga, uma versão mais empresarial. A versão que a gente tem acesso é a versão desktop e é tranquilo, dá para a gente fazer aí as nossas aulas sem problemas. Então em sala de aula eu mostrei, dei início ao uso do Power BI. Estou pegando um outro exemplo qualquer aí, de uma loja de um pet shop, onde a gente vai criar algumas análises de dados para esse pet shop. A dona do pet shop, ela mandou alguns arquivos que são as bases de dados. Você pode ter uma base de dados grande, com várias colunas e várias linhas, ou ter várias bases de dados pequenas. Ou seja, vários arquivos separados, com poucas colunas e poucas linhas. Foi o que a moça fez. Então ela mandou para mim vários arquivos, uma base de dados de cliente, uma base de dados de produto, uma base de dados de vendas e para fins de dados didáticos. Essa base de dados aqui, ela está no formato CSV ou formato texto. Eu vou mostrar aqui primeiro como é que a gente carrega então essa base de dados no formato texto ou CSV. Fizemos algo parecido com isso na época lá do Excel. E vamos repetir isso aqui dentro do Power BI. E depois vamos fazer uma análise super simples sobre ele. Bom, ao abrir o Power BI, está aí a cara do nosso software, né? Você vem em relatório em branco, clica nele e está aqui. Essa é a nossa base de dados. Essa é o nosso relatório. Essa área aqui é onde eu vou colocar os meus objetos visuais, que seriam os gráficos, os ícones, valores e etc, que eu desejo montar. Ou seja, o meu dashboard. No caso aí está vazio, eu acabei de ligar, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar a base de dados. Cadê a base de dados? O Power BI, gente, ele não é o Excel, tá? Ele não foi feito assim para você criar uma base de dados dentro dele. Ele foi feito para você analisar a base de dados. Então, a gente tem que partir da ideia que a base de dados já existe. Aí a gente vai abrir essa base de dados e vamos, a partir dela, fazer uma análise. É diferente do Excel. No Excel eu posso criar uma tabela, eu posso digitar os dados, eu posso importar os dados, eu posso usar funções. O Power BI, ele nunca vai substituir o Excel. O Excel é para uma área e o Power BI é para outra área. Então, acho que o Power BI, ele veio para complementar o Excel na parte de análise de dados, porque o Excel, quando foi criado, ele não foi criado com o intuito de análise de dados. Agora, o Power BI não, ele já tem as ferramentas prontas para você fazer análise de dados. Não é que o Excel não dê, a gente até chegou a fazer. Nós criamos um dashboard usando Excel, fizemos análise com tabela dinâmica usando Excel, fizemos análise criando funções, usando funções, criamos gráficos. Quer dizer, dá para fazer? Dá, mas ele não foi feito para isso. É diferente do Power BI. Então, vamos lá. A base de dados já tem que estar pronta. Nesse caso, como eu falei, é uma base de dados no formato de texto. Então, eu vou vir aqui em cima, no botão obter dados. Clica nele uma vez, vai abrir uma janela. O Power BI, ele permite conexão a vários tipos de bases de dados. Não existe no mercado apenas uma base de dados. Existem vários tipos. E aqui, ele vem dizendo, ele vem perguntando, você esperando qual é o tipo da base de dados que você vai carregar. Poderia ser um arquivo no Excel. Eu vinha nesse primeiro caso aqui e mandaria abrir um arquivo no Excel. O Google, gente, ter uma base de dados no padrão de planilhas Google, até dá para ser carregado aqui dentro do Power BI. Mas não é muito simples e, às vezes, vem muitos erros. Eu não recomendo. Google é uma empresa, o Power BI é outra empresa. Então, é óbvio que, nas entrelinhas ali, eles não são 100% compatíveis. Apesar que a Microsoft diz que o Power BI lê Google tranquilamente. Mas, é mentira, dá muito erro. Às vezes, não funciona direito. Então, nós iremos estar trabalhando ou no formato Excel ou no formato texto CSV. Nesse primeiro caso, foi formato texto CSV. Então, você clica aqui, manda conectar. Ele vai abrir. Tá bom. Ele abriu uma janela. Essa janela é o meu computador. Aí, eu clico dentro dele e vou atrás da base de dados, que, nesse caso, é uma base de dados do tipo cliente. Então, ele vai ler esse arquivo TXT ou CSV, que é um padrão aberto de base de dados. E ele está fazendo uma prévia aqui para mim e fala, olha, eu abri o seu arquivo e achei isso. Então, é uma base de dados com cinco colunas. ID consumidor seria o código do cliente. O gênero é masculino e feminino. Estado civil, casado e solteiro. A coluna pets é a quantidade de pets que cada cliente possui. Então, tem cliente que possui um pet, tem cliente que possui dois, três e tal. E, por último, o bairro que o cliente manda. Então, essa base de dados, ela só possui dados de cliente. A gente vai começar abrindo ela e levantar alguma informação ou fazer alguma análise em relação aos clientes, tá? Então, ele faz uma prévia, você olha para ver se os dados vieram de maneira correta. Nisso aqui, pode dar um erro, tá? Principalmente quando existe acento, né? Então, você está vendo aqui, olha, a coluna gênero tem um acento. Aqui, né, o bairro são, né, tem um acento. Esse negócio de acento, gente, é só no Brasil aqui, né? Então, é no caso português, né? Então, às vezes, na hora do Power BI, né, tentar interpretar esse arquivo, ele pode se perder e botar um símbolo estranho aí. Isso tem a ver com o codificador, né? Então, se eu olhar aqui em cima, ele está dizendo que é o codificador 1252, europeu ocidental. Esse é o codificador que ele está usando e esse codificador conseguiu achar essas informações. Visualmente falando, tá ok. Vamos para frente, né? Mas se tivesse algum errinho aqui de escrito, eu teria que clicar na setinha e tentar escolher um outro, tá? Para que não venha com erros. Bom, agora eu vou, né, ler essa base de dados. Você tem dois jeitos, né? Você tem duas opções. Ou eu já carrego a base de dados, aonde ele já vai jogar para dentro do Power BI. Ou eu venho na coluna de transformar dados. Transformar dados, gente, geralmente é o mais indicado. Principalmente quando você está abrindo agora essa tabela, você não conhece ela. Então, ela pode ter alguma coisa errada na tabela. Não deveria, né? A gente já deveria ter uma tabela bonitinha e tal. Se você tiver certeza que essa tabela não há erros em termos de linha em branco, linha duplicada, campo em branco, campo errado, né? Coluna vazia. Se você tiver certeza que não existe nenhum erro em relação a isso, eu posso vir carregar e morreu a história, né? Agora, se é a primeira vez, vale a pena você olhar, né? Primeiro fazer as mudanças se for necessário e depois a gente vai para o Power BI. É o que eu vou mostrar aqui, tá? A gente vai clicar em transformar dados. Então, veja bem, não é que você é obrigado a sempre transformar dados. Ah, eu estou abrindo uma base de dados e eu tenho que transformar. Não. Você está abrindo uma base de dados, você já pode carregar. Você só tem que ter certeza que essa base de dados não tem erro interno. Em termos de linha duplicada, linha vazia, coluna vazia, né? Se tiver tudo certinho, você pode carregar. Se você não sabe, é melhor ir em transformar dados. A gente dá uma analisada. Aí, se tiver alguma coisa para arrumar, a gente já arruma e bola para frente, tá? Então, clicando em transformar dados, que é o mais indicado, pelo menos a primeira vez, né? Se não conhece a base de dados, clico nele. Nesse momento, o sistema vai carregar o Power Carry. Power Carry é uma ferramenta, né? Faz parte do Power BI, onde eu consigo modificar a base. Em termos de tipo de dados, colunas. Dá para a gente dar uma trabalhada nela e deixar ela enxugada, tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho as colunas carregadas, né? O nome das colunas, está tudo ok. Se não tivesse o nome, eu tivesse o nome errado, eu clico duas vezes e altero. É só clicar duas vezes em cima, tá? E altero o nome da coluna, porque ela deve ter nomes corretos, né? Outra coisa que você deve observar é o tipo do dado. Então, aqui está escrito, né? 1, 2, 3. O que vem a ser esse 1, 2, 3? É porque o tipo do dado ali é inteiro, é numérico e inteiro. E é verdade, né? O código do consumidor, ou seja, o número do consumidor, é um número e ele é inteiro, não tem vírgula. Aqui, ABC significa que é texto. Então, ali no gênero, eu tenho um MOF, é texto, tá certinho. Estado civil, ABC, também é texto, né? Beleza. Número de pets, né? Quanto pet, qual é a quantidade de pets que cada cliente possui. Então, também está 1, 2, 3, porque é um número inteiro. E o bairro é um texto, ABC. Se tivesse diferente, e às vezes está, nesse caso está certinho, mas às vezes está diferente, seria clicar em cima desse 1, 2, 3, o ABC e iria fazer o ajuste de acordo com o tipo do dado que ele está ali, tá? Se eu não prestar atenção nisso, a análise pode dar problema, tá bom? Então, o que mais que eu posso, né, tá olhando aí? Então, a princípio está tudo ok, tá? Você pode vir aqui, né, lá, mandar ele remover alguma coisa duplicada, né? Se existir. Eu posso vir aqui, remover erros, se existir, tá? Uma coisa que eu vou mostrar aqui, que é interessante, ele não vem setado por padrão, é algumas informações sobre esses tais erros de cada coluna. Ele não vem mostrando, tá? Então, eu vou lá em cima, você não é obrigado a setar. Eu acho que é uma informação a mais e vale a pena. Você vai lá em cima em exibição, clica na opção qualidade da coluna, olha lá, ele pareceu 100% válido, zero erro, zero vazio, né? E distribuição de colunas, também é legal você ter essa informação, tá? Ela, por padrão, ela não vem setada, você que tem que setar. Eu acho interessante você, né, dar uma olhada nisso aí, se tiver algum probleminha, a gente tentar já arrumar, ok? O que mais que a gente pode tá fazendo aqui? Teoricamente, ó, vazio 0% e tal, teoricamente parece que tá tudo legal, né? Se eu der uma vasculhada aqui, ó, aparentemente tá ok, né? Não tô vendo nenhuma linha vazia, não tô vendo nada tão problemático aqui. Parece que tá tudo certo mesmo, né? Ok? É... Bom... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que você pode fazer aqui, né? De verificar, né? Se tem algum erro, alguma coisa. Aqui em cima tem os botões, né? Que pode ajudar você, né? A... A tentar limpar, né? A gente fez isso lá no Excel, né? Não sei se vocês lembram, era a parte de limpar a base de dados, né? Deixar a base de dados com informações, né? Sem erro, né? Então, olhando aqui, parece que tá tudo certinho, tá? Não tô vendo nenhuma... Nenhum dado... Nenhum dado estranho aí. Então, eu acredito que não há nenhuma informação que eu precise... Que eu preciso colocar, tá bom? Bom, feito isso, se não há nada mais que eu devo fazer, eu venho aqui em fechar aplicar. Ele vai voltar, ele vai fechar o PowerCarry, vai voltar para o Power BI. Tá voltando, ó. Tá no Power BI. E aqui, agora, eu começo, então, né? Com a base de dados carregada, né? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, tem umas abas, ó. Exibição de relatório. É onde vai ficar o meu dashboard. O meu dashboard vai ficar aqui, né? Clicando no segundo aqui, eu tenho a minha tabela, né? Então, se eu olhar aqui, ó. Esses são os valores que estão lá. Aqui do lado direito, eu tenho as minhas colunas, né? Então, assim, é sempre bom a gente consultar a tabela, se tá correto, carregar de maneira correta. Isso é normal, é um fluxo de trabalho normal. A primeira análise aqui que a gente fez foi descobrir a média de pets de cada cliente. Quanto que cada cliente tem, na média, o número de pets? Tem cliente que só tem um pet, tem cliente que tem dois, tem cliente que tem três. Na média, na média, né? Eu tenho quantos pets por cliente. Então, eu quero fazer a função média, né? Como que eu posso fazer a função média? Então, isso aqui não é Excel. A gente tem que usar as ferramentas dele pra gente poder tá mexendo. Vocês vão ver que é muito simples, muito fácil. Eu vou vir aqui na parte de visualizações e vou procurar o objeto visual, né? O ícone visual chamado cartão. O cartão é o objeto onde eu consigo escrever um valor. Se o cara quer descobrir a média de pets de cada cliente, então é um número. Ah, três, quatro, dez, né? É um número. Então, eu vou clicar em cartão. Quando eu clico nele, olha lá, automaticamente aparece um quadrado aqui na minha área de dashboard. Posso clicar e arrastar pra onde eu quiser. Posso mexer com o tamanho dele do jeito que eu quiser, tá? E aqui vai aparecer o valor, então, que eu desejo. Que é a tal da média, né? E eu vou achar a média de quem? De qual coluna? Quais colunas essa minha base de dados possui. Então, se eu vier aqui do lado direito, no campo chamado dados, ele vai mostrar a minha base de dados. Ele vai mostrar as tabelas carregadas. E essas são as colunas que estão lá dentro, né? No caso aqui, eu tenho uma coluna chamada de pet. O que o pet tem? A quantidade de pet de cada cliente. Então, se eu tirar a média dessa coluna, eu vou descobrir quanto que cada cliente tem por média. Quantos pets ele tem por média. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar essa coluna, eu quero média da coluna inteira. Então, eu vou pegar essa coluna e vou colocar aqui nesse espaço chamado campus. Então, é aqui que eu vou colocar o que eu quero que apareça lá no cartão. Então, quando eu cliquei no cartão, apareceu aqui o tal do campus. Então, eu vou pegar o pets, clico nele com o botão esquerdo, não solto e vou em cima do campo que eu quero configurar. Na hora que eu solto, olha lá, deu 14 mil. Aqui eu posso aumentar, diminuir, reposicionar, né? Ah, legal! Quer dizer, então, que cada cliente tem 14 mil pets na média. Tá errado, né? Tá errado, né? Esse valor tá errado. Ah, 14 mil pets na média de cada cliente. Tá errado. Tá errado por quê? Porque ele tá, na verdade, somando os pets. Então, na hora que eu falei pra ele, olha, pega a coluna pets, por padrão, ele fez a soma. E ele escreveu aqui soma. Só que eu não quero saber a soma de pets. Eu até poderia. Ah, quantos pets eu tratei nesse mês. Ah, você tratou 500 pets, né? Poderia somar. Os meus clientes, quantos pets possuem? Ah, 14 mil pets, né? Até eu poderia ter essa análise, eu poderia querer essa informação. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, ele quer saber a média. Então, eu vou vir aqui, onde, né, no campo, onde tá escrito soma de pets. Eu venho na setinha e procuro média. Pronto, tá lá. Então, existe 2,61 na média. Cada cliente possui, na média, 2,61 pets. É lógico que não tem 2,2 cachorro e meio, né? Nem teria que, obviamente, fazer algum tipo de arredondamento. Mas, depois, a gente vê isso como fazer, né? Então, tá aí. A primeira análise, né? Que a gente viu, basicamente, aqui. Eu demorei um pouquinho, porque eu tive que explicar o lance do Power BI e tal. Sobre as bases de dados. Mas, de uma maneira geral, o que eu fiz? Foi carregar uma base de dados no padrão texto ou CSV. Carreguei essa base de dados e mandei mostrar, dentro de um cartão, o valor da média dos pets que cada cliente possui. Eu vou parando por aqui. Próxima aula, eu continuo fazendo novas análises e carregando outras bases. Porque essa base é do cliente. Pessoal, valeu, muito obrigado. Até a próxima.